Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim comigo, está tudo ótimo. Então é o primeiro vídeo que eu faço, né gente, sobre a saga de ser mamãe. Então eu estou aqui no meu sofazinho da minha casa nova, que eu mudei há pouco tempo, e estou bem à vontade para conversar com vocês sobre essa nova fase da minha vida. Então, se você está interessado, se você quer saber, tem as curiosidades, mas fica no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para a gente ter mais novos seguidores aqui. E agora, gente, é isso, né, eu vou ver muitos vídeos de uma saga sobre ser mamãe. Então fica com o vídeo, espero muito que vocês gostem. Ótua a vinheta! Então, gente, hoje eu vim, assim, bem à vontade para conversar com vocês sobre o fato de eu ser mãe e contar um pouquinho para vocês de quanto tempo eu estou planejando, se foi planejado ou não, se o Rogério queria ou não. E nesses vídeos que eu vou postar, vou falar um pouco sobre a minha experiência de ser mãe de primeira viagem, né, gente? Porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu não sei nada sobre isso e a prova de que eu não sei é que eu não sabia nem quantas semanas tinha um mês. Não, gente. Eu não sabia, por exemplo, se eu estou de oito semanas, com quantos meses eu estava, entendeu? Então, tipo, eu sou totalmente leiga, mamãe de primeira viagem e mesmo sendo mãe de primeira viagem, nunca pesquisei sobre o assunto. Então tinha muitas coisas que eu tinha dúvida e eu vou contar aqui hoje para vocês o que eu tinha dúvida e que eu descobri depois de estar grávida, gente. Bem, sobre o planejamento, eu e meu marido a gente planejou sim. A gente começou a planejar oito meses atrás, oito, nove meses atrás, nove meses, né? A gente decidiu parar de tomar a pílula, eu decidi junto com ele, com o consentimento dele e a gente decidiu junto parar de tomar a pílula e a gente ficava naquela dúvida, sabe? Ah, será que a gente quer mesmo agora? Será que não? Bom, como vocês sabem, nós temos oito anos de casado e ele já tem trinta e um anos. Olha aí, vou falar na idade do marido. Azia. Ele já tem trinta e um anos, então ele se viu assim num momento que ele queria muito ser pai. Só que a gente estava com uma coisa no nosso coração assim, que se não desse ou se demorasse muito, a gente estava muito tranquilo. Eu não sei explicar o porquê, eu não sei se alguns de vocês que estão assistindo, ou alguns de vocês, rapazes, maridos, né, que estão assistindo, já passaram, já tiveram esse sentimento de ao mesmo tempo querer, mas se não viesse, tipo, estava tranquilo. A gente sempre descansou no Senhor em tudo, né, nas nossas vidas. Então, não seria agora que a gente não descansaria. E aí, o que aconteceu, gente? Eu parei de tomar um remédio simplesmente. Muita gente me perguntou se eu fiz os exames. Por exemplo, fui lá no médico fazer exames pra saber se eu podia ter ou não. Gente, eu não cheguei a fazer os exames porque eu pensei que eu iria demorar muito mais pra engravidar. Eu pensei que seria uns dois anos, assim, ou um ano, não sei porquê, mas eu sempre pensei que eu demoraria pra engravidar. Então, por enquanto, assim, nessa fase eu estava tranquila. Se eu demorasse muito, aí sim eu ia correr atrás. Mas eu sei que quem engravida, gente, vocês estão planejando, pensando, planejando em engravidar, corra atrás de fazer os exames. Por quê? Porque tem muito exame importante que você tem que fazer pra saber se você tem algum problema de saúde que pode passar pro bebê. Então, tem muita coisa que não é que pode passar pro bebê. É que, não sei, pode correr, você ter riscos na gravidez. Então, ele sempre aconselha você a fazer uns exames antes de começar a tentar engravidar. 24, eu passo a minha primeira ultrassonografia. Então, eu tô bem empolgada e bem curiosa pra ouvir o coraçãozinho, pra sentir. Porque, gente, eu não sei vocês que são mães, tiveram essa sensação no primeiro filho. De que não cai a ficha, sabe? Não cai a ficha que eu vou ser mãe, gente. Tipo, não caiu a ficha. E é uma experiência incrível, gente. Eu estou aproveitando cada detalhe, cada segundo, cada milésimo de segundo. Por mais que não caiu a minha ficha, mas eu estou forçando a, sabe, a acordar, que sim, eu estou grávida. Mas eu acho que, assim, a ficha de que, cara, eu tô carregando um ser dentro de mim, ainda não caiu, assim, sabe? Então, eu acho que quando a barriga começar a crescer, começar a sentir chutar, como algumas das minhas amigas já estão sentindo, já estão tendo essa sensação maravilhosa, Aí sim, eu acho que a minha ficha vai cair um pouco. Tem umas que falaram pra mim no Instagram que só cai a ficha quando nasce. Meu Deus! Tô assustada com essa... esses depoimentos. Mas, enfim, gente. Tem muita gente que usa métodos, né, pra tentar engravidar, como depois do amor, do ato amoroso sexual. É, o marido segura a perna da esposa de cabeça pra baixo, assim, pra descer. Eu não sei, é umas... Umas mandingas, ou como é que fala? Umas repetições, ou uns métodos, né, que usam tabelinha também pra saber o dia fértil. Então, gente, eu não usei... Eu tinha, assim, uma coisa, um aplicativo no telefone chamado Birdy. É Birdy, tipo de pássaro. Birdy, Birdy. Só que eu perdi meu telefone, não sei nem o nome do aplicativo. E aí, nesse aplicativo, eu tinha esse acompanhamento que eu sabia qual era o meu período fértil e qual não era. Só que eu só acompanhava pra saber se a minha menstruação ia estar atrasada ou não. Então, pra ter o ato sexual, a gente não tinha... Não, a gente não planejou, ah, vou fazer nesse dia aqui que eu tô fértil. Não, gente, não foi assim. A gente fazia quando queria, né, normalmente a gente viveu nossa vida sexual. Normalmente. Não foi nada assim. Tentamos tabelinha, nada disso, tá, gente. É, só tô falando isso aqui porque tem muita gente, né, que... Às vezes pensa que eu tentei dessas formas e não, não tentei. Bom, falando agora sobre como eu consegui esconder do meu marido. Gente, então, a minha menstruação atrasou uns três dias. E eu falei pra ele, olha, amor, tá atrasado três dias? Pensei assim, ah, três dias não é nada. No meu coração eu estava tranquilo porque já tinha outras vezes atrasado. Três dias? Passou o quarto, o dia, o quinto, o sexto. E eu falei pra ele, amor, meu período tá atrasado. Tô ficando preocupada. Depois, gente, passou sete, oito, nove, dez dias. Nesse décimo dia, eu decidi mentir pra ele, gente. Foi uma mentirinha do bem. Mas é porque o meu marido, ele é muito ansioso. E eu queria fazer a surpresa pra ele, só que eu tinha já contado, burra, né, que eu sou. Eu já tinha contado pra ele que o período não tinha descido. Aí, ele ia desconfiar, é óbvio. Então, o que que eu fiz? Eu contei uma mentirinha lá. Falei pra ele que tinha descido. Numa noite ele foi trabalhar e eu falei, olha, amor, desceu. Tá, é, meu período desceu. Aí, daí, falei assim, mas olha, se você quiser, a gente faz um exame, de mesmo jeito, faz um teste de gravidez, de farmácia. Só pra tirar dúvida, mas desceu muito, tá descendo muito, assim, e tal. E, tipo, eu contei essa mentirinha de leve pra eu conseguir comprar o teste escondido dele e fazer a surpresa. Porque, senão, ele ia desconfiar. E, pronto, eu não quis fazer aquela surpresa da caixinha, aquilo tudo. Não foi só por ansiedade, porque eu queria contar logo, gente. Foi porque eu queria fazer algo diferente. Há muito tempo atrás, eu já venho falando, que quando eu descobrisse que tava... Quando eu descobrisse... Tá difícil. Quando eu descobrisse que tava grávida, que eu queria fazer algo diferente. Alguém parasse ele na rua, ou com placa, alguma coisa diferente ao dentro do carro. E eu decidi fazer assim. Eu gravei um vídeo e eu ia postar... Eu ia publicar o vídeo no telão da igreja, gente. Ai, meu Deus. Só que tinha muita gente, ele estava super nervoso, ele estava preparando o culto do louvor. E ele estava super ansioso, nervoso, cansado, sem dormir. Porque ele trabalha à noite, ele trabalha de meia-noite às oito da manhã. Então, ele sempre estava muito cansado, sempre quer dormir. E ele estava esses dias sem dormir, preocupado com o culto. Como ele estava preparando, ele é líder do louvor, ele estava muito preocupado e ansioso. E a gente estava arrumando um culto pro... A igreja pro culto do louvor. E eu ia projetar no telão. E aí eu fui, fiquei nervosa, aquela coisa, todo mundo correndo e tal. Pediu meu amigo pra escrever lá e acabou que não consegui. Falei, não, não, melhor não. Deixa, eu vou fazer outra coisa. E aí eu vim pra casa da minha amiga. Isso um dia antes a minha amiga comprou o teste de gravidez pra mim. Ai, gente, eu vou falar pra vocês o porquê que eu não filmei a minha reação com o teste de farmácia. Então, gente, o teste de farmácia foi assim. A minha amiga trouxe um dia à noite pra me fazer. Já tinha uns doze dias atrasado já, meu período. Ela trouxe à noite pra me fazer. E me entregou escondido. E eu de madrugada dei vontade de ir no banheiro. E eu fui. Como eu já tava muito tempo atrasada, eu assim, eu já tava no meu coração. Cara, não é normal. Doze dias de atraso não é normal. Nunca atrasou doze dias. E enjôos, gente, eu não posso falar que eu tive enjôos. Porque eu sempre fui uma pessoa muito enjoada. Falando sério, muito enjoada. Enjoada. Mas sério, eu sempre tive muita azia, muito enjôo, muita náuseas. Então, pra mim, era normal ter essas coisas. E até hoje, não tá assim, nada fora do comum ainda. Mas já tô sentindo um pouco mais mal disposta, mais cansada com o sono. Gente, um sono. Que, meu Deus do céu. Não existe um sono maior. Meu olho tá aqui. Vocês tão vendo a minha condição? Derrota. Entendeu? Tô com sono agora. Queria estar dormindo, mas tô aqui gravando pra você. Brincadeira, gente. Eu quero muito gravar esses vídeos. Deixar tudo prontinho. E quero compartilhar com vocês cada momento, né? Voltando ao assunto. Que eu fujo, assim, do assunto. De repente. O que eu tava falando? Ai, a minha amiga levou o teste pra mim. E aconteceu. Deu fazer o teste de madrugada? Eu simplesmente fiz xixi no negócio. Olhei assim. Vi que deu a cruzinha. Cruzinha. Fiquei na dúvida porque a cruzinha ficou mais ou menos. Ficou um pouquinho clara. Vou pegar pra vocês verem. Gente, agora tá bem amarelo o fundo. Mas olha. Tá vendo como é que ficou clarinho? Um ficou forte e a do meio, que prova que eu tô grata, ficou muito clarinho, ó. Tão vendo aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é só pra dizer que o teste tá funcionando. Então, é assim. Era três horas da manhã, da madrugada. Entendeu? Eu fiz o xixi, eu olhei assim. Fechei o negocinho aqui, ó. Voltei a dormir, gente. Porque eu já estou com esse sono, assim. Já tem bastante tempo. O meu sono tá bem pesado. Qualquer lado. Gente, eu não sou de, tipo assim, de encostar a cabeça aqui e dormir no sofá. Não sou assim. E ultimamente eu tô assim. Extremamente cansada. Então, eu não tive reação. Então, não teve como filmar. E eu tava morando naquela casinha de boneca que você tem aí no vídeo anterior. Então, tem meus amigos também que moram lá. E é muito faz... Qualquer coisa faz barulho. E aí, eu não quis gravar. E, não sei lá. Eu não tive reação. Eu simplesmente peguei, levantei. Aproveitei que ia fazer xixi. Peguei o negócio da bolsa. Fiz, olhei. Não me emocionei. Não tive reação nenhuma. Não fiquei surpresa. Não me emocionei. Não fiquei triste. Não tive reação. Eu simplesmente tava dormindo. Eu fiz esse teste aqui dormindo, gente. Só pode. É sério. Porque eu não se gostei de reação nenhuma. E aí, eu fui. Eu tirei a foto e mandei pra minha amiga. E aí, de manhã, quando ela viu, ela... Tá grávida. Não sei o que. Aquela coisa toda. E eu só contei pra ela no início. Por quê? Porque ela comprou o teste pra mim. Porque eu tava querendo fazer o exame de sangue. E aí, foi quando eu fui contando pras pessoas aos poucos. E foi aí o vídeo que vocês viram. Minha sogra não consegui, sogra, gravar sua reação. Meu marido contou pra ela sozinha. Não consegui gravar a reação. Rogério queria ligar pras mães juntas. Só que acabou que não conciliou. E eu tava ansiosa demais pra contar. Então, eu não consegui esperar por ele. Mas é isso, gente. Eu tô feliz. Tô contente. Tô feliz em estar compartilhando isso com vocês. Tô feliz por essa nova etapa da minha vida. Creio que o canal vai crescer muito. Porque vocês gostam muito de ouvir falar sobre bebês, mamães, maternidade. Portugal, né, gente. Como vai ser a minha vida aqui em Portugal agora. Passando por isso. Por essa fase de mãe. E quero compartilhar o máximo de coisa com vocês. Quero que vocês tirem dúvidas comigo. Quero tirar dúvidas com vocês, mamães. Lá no meu Instagram. Você que não me segue, vai lá me seguir. E se inscreve no canal, gente. Não deixa de se inscrever. Pra vocês ficarem por dentro dos vídeos. Que vão ser lançados a partir de agora. E eu ainda estou na dúvida se muda o nome do canal ou não. Deixa aí nos comentários aqui do vídeo, tá? As suas dicas. E eu vou ler com todo carinho. E eu agradeço cada palavra que vocês estão me mandando no Insta. Aqui no vídeo do... Do Enfim Grávidos. Vocês têm comentado muito. E eu sou muito contente de ver a repercussão que deu tudo isso. E é isso, gente. Estou encantada. Estou radiante. E vou falar um pouquinho das minhas emoções no próximo vídeo. Como estão as minhas emoções. Meus enjôos. Meus sentimentos. E vou compartilhando com vocês de pouquinho a pouquinho. Pra não enfadar. Tá bom, gente? Então, um beijo grande no coração de vocês. Obrigada por ficar até aqui no vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!